Olá, eu sou Cristal Veloso, responsável pelo programa Sopro Novo da Yamaha Musical do Brasil. É com grande prazer que estreamos hoje o nosso Sopro Novo Web TV. Este programa foi feito para você que já fez um seminário do Sopro Novo, que já participou de um workshop do Sopro Novo Bandas, ou que tem assistido um recital do Quinteto, e principalmente para os monitores de cidade, para aqueles professores que estão com seus grupos trabalhando e podem surgir dúvidas, podem surgir questionamentos, precisam de dicas para como conduzir melhor esse grupo. Para isso, nós criamos este programa, um programa para você, que tem um chat de comunicação direto, muito fácil de usar. Dá uma olhada para você ver como é que você vai entrar em contato conosco. Clique no ícone Atendimento Online. Preencha com seu nome e e-mail. Clique em Iniciar conversa. Digite sua mensagem. E clique em Enviar. E aí? Aprendeu como é que usa o chat? Então, manda para a gente. Manda para a gente as suas perguntas, as suas sugestões, vídeos que você queira compartilhar, porque a gente vai usar nos programas, e pode ajudar a gente a pautar os nossos próximos programas também. Então, a gente está aqui esperando tudo que você puder mandar para a gente, contribuir, vai ser muito bom. Bom, vocês sabem que o programa Sopro Novo da Yamaha Musical do Brasil é muito importante para difundir a música pelo Brasil, para ajudar as pessoas a entenderem melhor essa linguagem. E também é importante que vocês saibam qual é a importância que a Yamaha Musical do Brasil institucionalmente dá para esse trabalho. E ninguém melhor para falar disso do que o presidente da Yamaha Musical do Brasil, o senhor Osamu Naito. Temos missão, como missão de companhia, popularização de música. Para realizar isso, em realidade, o Sopro Novo é uma parte muito importante para a empresa. Agora, acho que como mais ou menos 200, 300 mil crianças estão aprendendo música, mas a popularização do Brasil é muito enorme. Então, atingir mais de um milhão ou dois milhão, ou até 100% das crianças conhecem ou sabem música, né? Hum, é muito difícil, né? Mas temos que caminhar, né? Passo por passo. Acredito que dentro de 3 ou 5 anos podemos incrementar mais rápido que outros últimos 8 anos, né? Sem dúvida, né? Esse é o nosso presidente. Está aí aprendendo a falar português cada vez melhor e, junto com isso, aprendendo muito sobre nós também e investindo cada vez mais no programa Sopro Novo. Eu vou falar um pouco do que são os nossos seminários. Quem faz parte do programa Sopro Novo sabe que ele se divide em duas partes. O Sopro Novo Flauta Doce e o Sopro Novo Bandas. Agora eu vou falar do Sopro Novo Flauta Doce. No Sopro Novo Flauta Doce a gente conta com 3 seminários. O seminário de entrada no programa, que é o Aprendendo a Ler Música, ou o seminário de flauta soprano. O seminário intermediário, que é o seminário de contralto, que é super importante. E o seminário de prática de conjunto, que faz o encerramento de todo o programa de treinamento que a gente dá. Eu estive, recentemente, em Santo André para ministrar um programa especial, um seminário especial para uma turma lá de contra-alto, de flauta doce contra-alto. Queria que vocês dessem uma olhada. Estou dando uma força, porque eu quero que vocês conheçam o trabalho dessa monitora muito especial, que é a professora Andréia Azevedo. Vamos lá! Para encerrar o primeiro semestre de 2013 com chave de ouro, aconteceu na cidade de Santo André, mais um seminário de flauta doce contra-alto. É meu segundo ano como leitora, e tem sido, assim, maravilhoso, porque a gente aprende muito com os alunos. E sem contar que as minhas aulas na escola, assim, melhoraram consideravelmente. E poder ver as minhas crianças tocando, os meus alunos tocando a flauta doce, se preocupando com a técnica, com a postura, com a inspiração, a forma de segurar a flauta doce, foi, assim, é impagável. Não dá para explicar o quanto eu cresci como educadora no projeto Sobre o Mundo. Cada participante do seminário recebeu um kit com um caderno de flauta doce contra-alto, sopro novo e amarra, um CD para estudo, e uma flauta doce contra-alto barroca e amarra. Hoje está sendo muito especial porque veio a coordenadora do projeto, né, no Brasil, que é a Cristal, veio, né, dar o seminário Sobre o Novo. Fiquei muito feliz, meus alunos, assim, adoraram. Está bem bacana, gostei bastante. Está contribuindo bastante para o meu trabalho, que eu sou professora de educação infantil, está contribuindo bastante para o meu trabalho. A gente está conseguindo ver música, não só borboletinha, de uma outra forma. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou monitora do projeto Sobre o Novo e que eu estou, eu faço parte dessa, desse time de professores que acreditam na educação. Acredito que o nosso país pode ser melhor através da educação que da educação musical. Então, depois do seminário de flauta contra-alto, o que viria em seguida é o seminário de prática de conjunto. E todo mundo sabe que é um desafio muito grande aprender a ler partitura, a dominar a flauta soprano, a dominar a flauta contra-alto e ainda preparar um seminário de formatura. É difícil para o aluno, que está entrando, embora seja muito prazeroso, mas também é um desafio enorme para o monitor, porque tem que montar um recital de formatura e, ao mesmo tempo, tem que proporcionar nas monitorias uma quantidade imensa de exercícios para treinar leitura, para treinar afinação, para treinar musicalidade, articulação, enfim. É uma quantidade enorme de coisas. E o que eu tenho percebido, quando a gente vai ver os recitais de formatura por aí, é que, às vezes, tem 30 músicas, todas muito curtinhas, e os alunos têm que mudar a sua concentração a cada segundo. Então, eu queria dar uma dica para quem está já começando, terminando o seminário de contra-alto, começando a montar o de prática de conjunto, para olhar lá para frente para o seminário e para o recital. Montem arranjos mais elaborados, no sentido de faz a introdução, depois faz um tut, divide as frases entre os grupos, reapresenta o tema, estica. Às vezes, a música tem 8, 10 compassos. Estique, repita, faça variações, coloque letra, cantem. Vocês cantam pouco nos seminários. Eu acho que é importante cantar. Mais importante, inclusive, do que tocar. Porque o primeiro processo de aprendizagem é o canto. Então, procurem cantar. E usem esses exercícios como exercícios de concentração também e de criatividade. Se o aluno tem que montar e mudar a cada minuto de música, cada música requer de você uma postura diferente, uma concentração diferente, uma emoção diferente. E para quem é inexperiente, construir isso é muito complicado. Então, monitores, sentem-se, analisem e façam arranjos simples, porém, mais elaborados, de forma que os alunos possam tocar menos músicas num tempo maior. Tá bom? Essa é a minha dica para a gente ter uns recitais mais bonitos. Falando em recital de formatura, eu tive um prazer enorme de estar recentemente em Araras para um recital de formatura muito especial. Vocês sabem que o Sopro Novo tem como foco principal trabalhar com professores, professores leigos ou professores que queiram usar a flota doce como um instrumento, uma ferramenta de trabalho. No caso de Araras, a gente fez uma coisa diferente. Existe uma instituição chamada AEDA. E essa instituição trabalha com jovens que precisam se profissionalizar. Jovens de baixa renda, que têm uma situação especial e que precisam de um apoio de uma instituição para melhorar a sua performance na área de tecnologia, na área de desenvolvimento humano. E a AEDA pensou em colocar educação musical para que eles possam trabalhar questões como concentração, comunicação, expressividade, relacionamento interpessoal. E eles escolheram, então, o Sopro Novo para fazer a iniciação desse trabalho junto aos jovens. Estamos na segunda turma do AEDA e foi um grupo muito bonito de 64 jovens formandos entre 15 e 17 anos. Eu estive lá e eu queria compartilhar com vocês a emoção que eu senti de ver aquele grupo incrível tocando. Dá uma olhada. No início do mês de agosto, em Araras, interior de São Paulo, 64 jovens, entre 15 e 17 anos, participaram do seminário Prática de Conjunto e se formaram no programa Sopro Novo. Estes jovens são alunos da AEDA, Associação de Educação do Homem de Amanhã de Araras, que apoia jovens de famílias de baixa renda na conquista de um futuro promissor. Música O evento contou com a presença dos professores do programa Sopro Novo, Cristal Veloso e Márcio Soares. Música Esta foi a segunda turma a se formar no programa Sopro Novo dentro da AEDA. Música Viram que bonito que foi, Araras? Foi um trabalho super bem organizado, a instituição envolveu a comunidade, a gente tinha lá o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal da prefeitura, o pessoal da própria AEDA, que claro que estava lá, a professora Nedina, que fez esse trabalho, que convidou o Sopro Novo para ir até lá, e eu e o professor Márcio estivemos lá e foi muito bom. Eu acho que vocês viram o quão emocionante foi para aquelas crianças terem a sua estreia no palco principal da cidade de Araras. Bom, nós vamos dar um intervalo agora e eu quero que vocês aproveitem esse tempo para mandar perguntas, sugestões, falarem do que vocês estão achando dessa nossa iniciativa, desse primeiro programa, do que a gente pode melhorar. Estamos aguardando vocês. Depois do intervalo eu volto. Até mais! Música 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 Quem conhece bem o Sopro Novo conhece também uma ferramenta importante que nós temos de divulgação do programa e de divulgação das possibilidades artísticas da flauta doce. Essa ferramenta que a gente tem usado é o Quinteto Sopro Novo, do qual eu faço parte, fundei esse quinteto em 2007, e a gente tem passado por muitas mudanças. E mudar nem sempre é muito fácil, mas a gente tem conseguido resultados muito encantadores. E para quem esteve conosco no encontro, no recente encontro que fizemos em fevereiro, vai ver que alguma coisa mudou no Quinteto de lá para cá. Então, nessa próxima reportagem, você vai poder conferir o que mudou. Com o intuito de mostrar as possibilidades da flauta doce, surgiu em 2007 o Quinteto Sopro Novo e Amarra, formado por profissionais que ministram seminários do programa Sopro Novo em todo o território nacional. Certas canções foi o primeiro grande espetáculo do grupo. Foram feitas 108 apresentações dele. Muda que é superficial, Câmbia no superficial, também mundo que é profissional. Em junho de 2012, o Quinteto Sopro Novo estreou o espetáculo Câmbia. Câmbia neste mundo, todo neste mundo. Câmbia clima, como nós sabemos, após a apresentação do show Câmbia no décimo encontro nacional Sopro Novo e terceiro encontro Sopro Novo Bandas em fevereiro de 2013, o novo desafio do Quinteto Sopro Novo está na adaptação das novas integrantes. Foi muito legal, porque eu já conhecia o trabalho do Quinteto, o trabalho com o Maurílio na fundação, então ele sempre me falava que a gente vai tocar não sei onde, que a gente vai tocar não sei onde. Então, eu falava, nossa, que legal. Eu fiquei super feliz. E está sendo muito bom. E agora que a gente está começando com as apresentações didáticas, eu estou podendo sentir essa coisa do público. A gente está montando o artístico agora. É um concerto que atinge muito as pessoas, porque tem voz, tem percussão, o repertório é muito amplo, mas a flauta é o tempo todo valorizada como um instrumento de verdade. Então, a Yamaha, que é uma marca que eu já admirava há muito tempo, sempre usamos flautas Yamaha. Eu acho que a Yamaha, além de ter esse retorno comercial que ela tem que ter mesmo, como uma empresa, ela dá um exemplo para outras empresas que possam ter o mesmo tipo de projeto. E todo mundo sai beneficiado. No caso da nova integrante Josi, a paixão pela flauta doce iniciou em 2005, quando ela ingressou no programa Sopro Novo como aluna. Mas eu ingressei no Sopro Novo como aluna mais ou menos em 2007. E aí, para mim, foi uma descoberta, foi uma alegria, porque foi aí que eu adquiri os meus instrumentos, minha família da flauta doce. E foi muito bom para mim o contato com as pessoas do programa, com os professores, com outros colegas. Eu, a partir daí, não me afastei mais do programa, me formei em 2007, continuei fazendo prática de grupo com outros alunos, amigos meus que se formaram, e depois fui convidada para trabalhar no Sopro Novo como monitora, depois passei a ser professora que aplica seminários aqui em São Paulo e em outros lugares, continuo fazendo essa parte no programa, e esse ano eu fui convidada para ser integrante do Quintete Sopro Novo. Eu sou uma ouvinte fã do Quintete Sopro Novo já há bastante tempo, eu vi algumas apresentações do Câmbia, que era o concerto anterior, eu vi algumas apresentações de certas canções, que foi o primeiro DVD lançado pelo grupo. É uma responsabilidade bastante grande. Ser ouvinte é muito bom, porque a gente senta na cadeira e vai só curtir, vai sentir o prazer da música que estão transmitindo para a gente. Ser aqui o músico que está apresentando é uma responsabilidade bastante grande. Mas é muito bom, porque a gente percebe o retorno de um trabalho, de alguma coisa que a gente gosta e se dedica, e principalmente alguma coisa que é muito prazerosa fazer. Então é ótimo estar também do lado de cá. Então, pessoal, vocês viram só a história da Josi, que saiu de um grupo do Sopro Novo e foi crescendo junto com a gente dentro do programa e agora ela está dentro do quinteto com a gente, tocando, fazendo os recitais. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, desde que tenha esse espírito, por exemplo, que a Josi teve de compartilhar, de estar junto, de querer aprender. E é isso que faz a diferença. Então eu acho que essa história da Josi é uma história muito bonita, que trouxe uma mudança para o quinteto, mas uma mudança que nos trouxe muita alegria. E ainda falando de quinteto, a gente vai falar um pouco dos nossos recitais didáticos. Agora que a gente voltou, que a gente está com esse novo grupo, com esse novo formato, a gente reelaborou os nossos recitais didáticos. E tem um repertório novo, tem música nova, divertida, as crianças estão compartilhando mais, estão cantando junto. A gente está procurando atingir uma faixa etária maior. Então eu queria que vocês dessem uma olhada no último registro que a gente fez do nosso recital didático aqui em São Paulo. Os recitais didáticos do programa Sopro Novo têm a preocupação de apresentar detalhadamente a família da flauta doce e suas possibilidades de agrupamento, bem como a diversidade de estilos no repertório. É uma oportunidade muito legal de a gente poder trazer para dentro de uma escola não apenas a música, mas a gente poder mostrar para eles cada tipo de flauta, a sonoridade de cada uma delas, podendo também a gente trazer compositores diferentes, de épocas diferentes, e deixando eles falarem. Acho que é legal o Conselho Didático porque eles podem participar falando, perguntando, eles podem participar batendo palma, rindo, brincando junto com a gente, tentando adivinhar as músicas. Então o Conselho Didático aproxima muito o quinteto do público. Eu já conheci o grupo, já conheci o trabalho deles, entrei em contato e também depois eu participei do encontro da Yamaha esse ano e foi onde eu aprofundei mais a ideia de trazer o recital didático para o colégio. Eu acho muito importante porque a maioria nunca foi ao teatro, nunca viu um concerto. Eles não conhecem a família toda da flauta doce, acham que é só soprano. A flauta contrabaixa é uma novidade para eles. Estou super feliz que eles vieram e com certeza vai ter um retorno ótimo nas aulas, né? Até no envolvimento deles com a flauta também. Os recitais didáticos podem ser realizados em teatros, pequenos auditórios, salas de aula ou em espaços abertos. Um minutinho para uma água e eu já volto. e eu já volto. Amém. Falamos bastante de flauta doce até agora, mas o programa Sopro Novo não é só a flauta doce. A gente também trabalha com os instrumentos de banda e por isso foi criado em 2007 o Sopro Novo Bandas. Junto com o Sopro Novo Bandas, que tem workshops de trompete, trombone, saxofone, flauta transversal, regência, percussão e está chegando agora a clarineta também, nós temos agora o trabalho do profissional chamado Araquem Bustos. O Araquem é o técnico de instrumentos de sopro da Yamaha Musical do Brasil e ele é responsável pelo ateliê que atende todos os artistas que utilizam instrumentos de sopro Yamaha e esse ateliê hoje está num trabalho super combinado com o Sopro Novo Bandas. A gente tem feito muitos workshops de instrumentos por todo o Brasil e aonde a gente vai, o Araquem vai junto. Ou onde o Araquem vai, o Sopro Novo Bandas vai atrás. Então dá uma olhada no trabalho que ele vem desenvolvendo junto ao ateliê e quais os clientes também que ele tem trazido pra gente. Vocês vão dar uma olhadinha aí, tem o pessoal da Polícia Militar de São Paulo que tem uma banda super legal. Vocês vão dar uma olhada, vão ver as pessoas lá no ateliê, curtindo o trabalho dele. Inaugurado em 2009, o ateliê de sopros da Yamaha Musical do Brasil é a mais preparada oficina de instrumentos de sopro da América Latina. No ateliê Yamaha nós temos uma oficina que é preparada com equipamentos que foram importados de diversos países específicos para instrumentos musicais. Aqui nesse espaço nós temos um atendimento voltado a músicos profissionais e também para orientar o consumidor sobre materiais de manutenção, sobre a importância da manutenção na vida útil desse instrumento, o que vai acontecer com o instrumento, o que interfere na questão sonora. Em 2012, o ateliê passou a acompanhar os eventos do programa Sopro Novo para ensinar as pessoas a lidarem com os instrumentos musicais e dar orientações como a maneira correta de higienização de instrumentos, como manter o brilho, entre outras. O ateliê também atende na oficina músicos profissionais e não profissionais com visitas agendadas. Assim, é como se eu estivesse aprendendo a música agora, porque, vamos dizer assim, a gente, músico popular, a gente vai meio que no embalo, né? Para onde o Rio está levando a gente vai indo. Aqui você vai conhecendo as especificações, o que cada coisa influencia aqui, até o uso de um papel pode influenciar na sua própria saúde. E a gente não tinha essa informação, né? A informação de que a manutenção do instrumento é muito importante até para a sonoridade. Eu sabia, para mim era estética, né? Amassou ali, pô, é estética, coisa assim. Mas é interessante, muito interessante e de uma avalia muito grande para a gente, assim, né? Para a gente aprender, de fato, o que é ser músico, né? A gente ouve muito falar, ah, compra um bocal tal, que é muito bom, mas é bom para ele, né? Para mim, o formato da minha boca, né? Não vai ser bom para mim, né? E realmente, tendo o mostruário, realmente, é muito excelente, mano. Sim, valeu. Sim, valeu. Mas já termina mais cedo, né? Para pegar mais informação. A dica do ateliê Yamaha. Para músicos que tocam instrumentos de metais e madeiras, vai aí uma dica. A gente tem a questão do material de manutenção dos instrumentos. É bem importante que o músico saiba que ele não pode improvisar, não pode colocar nenhum produto que não seja direcionado e feito para instrumentos musicais. A gente tem um caso aqui, muito interessante, de rotor de instrumento de metal que está em boas condições e um que não está. O material de manutenção que não é direcionado para instrumentos musicais, ele pode causar essa corrosão. E, é claro, vai diminuir o tempo de vida útil do instrumento. Utilizando um material de manutenção de boa qualidade, você pode manter o instrumento em uma condição de funcionamento muito melhor. Vai aqui a dica. Acabou, pessoal. Foi muito rápido, né? O que a gente quer é que você esteja sempre perto da gente e, portanto, mande a sua opinião para a gente lá no Facebook. Ou então, manda um e-mail, sopronovo, arroba yamaha.com.br. E diga quais são as suas sugestões, o que você quer ver nos próximos programas. E eu queria também agradecer a todo mundo, a todos os professores, monitores, alunos, colegas de trabalho, todo mundo que investiu nessa nossa ideia do Soprono Novo Web TV. E eu espero vê-los em breve, no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus